Criei uma marca Print On Demand, testei por 7 dias e vou te mostrar aqui qual que foi o resultado. Bom, por que eu estou gravando esse vídeo? Há mais ou menos um ano eu comecei a gravar conteúdos aqui para o canal sobre Print On Demand, um mercado que eu não tinha experiência, eu tenho marca de roupa faz 12 anos e meio, e eu tenho bastante experiência com mercado de venda online e também venda pelas multimarcas, mas a minha experiência até o momento é de marca no modelo tradicional, onde a gente produz o produto, tem lá no estoque, vende para o cliente, depois entrega para o cliente. No modelo de Print On Demand eu nunca tinha trabalhado, mas há dois anos eu comecei a ajudar alguns alunos que hoje estão tendo bastante resultado, e nos últimos dois anos eu mergulhei de cabeça nesse universo, passei a estudar bastante e entendi como que funciona esse modelo de negócio. Eu vou te mostrar aqui na tela do computador o resultado que a minha marca teve, vou mostrar aqui também a conta de anúncio para você acompanhar todos os dias, detalhe por detalhe, e analisar se faz sentido ou não ter uma marca Print On Demand hoje em dia. Será que é lucrativo? É o que a gente vai descobrir nesse vídeo. Eu estou aqui na minha conta da Reserva Inc, e eu coloquei aqui o filtro do dia 6 do 9 até o dia 12 do 9. O resultado foram 43 vendas, ticket médio de R$130,00, 62 itens vendidos, valor faturado R$5.598,00 e lucro R$2.058,00. Esse resultado aqui é do primeiro dia que eu comecei a fazer campanhas de anúncio. A marca foi ao ar dia 1º de setembro, a gente não teve movimentação de tráfego, a gente fez alguns conteúdos, mas de forma bem orgânica, só fazendo os primeiros posts ali para já ter conteúdo para quando a gente começasse a rodar tráfego. Aí no dia 6 eu comecei a rodar as primeiras campanhas de anúncio. Eu vou te mostrar aqui na tela agora a conta de anúncios que eu usei, mas antes eu tenho que te explicar uma coisa. Como que funciona esse mercado de Print On Demand para você que está chegando agora aqui no canal, para você que ainda não entende nada. No mercado de Print On Demand, a gente escolhe um nicho de mercado, a gente desenvolve produtos para esse nicho, estampas específicas para esse nicho e a gente precisa criar uma conta numa plataforma de Print On Demand, cadastrar lá os nossos produtos e vender. Então a gente leva as pessoas para o site e cuida da venda. Quando a gente faz uma venda, a plataforma vai imprimir essa estampa na camiseta ou no moletom e vai entregar esse produto direto para o cliente. O cliente vai receber o produto e a partir desse momento você já tem a sua comissão liberada, que basicamente a gente chama de comissão, mas não é uma comissão, é uma parte da venda. Você define qual o preço que você quer vender, então a gente não chama de comissão. Basicamente, você vai ter que pagar o custo da camiseta lá na plataforma. Eu uso aqui a plataforma da Reserva Inc. e na assinatura que eu tenho, o custo da camiseta é R$46,00. Então se eu vendo essa camiseta R$79,00, eu ainda tenho um lucro de R$33,00. Se eu vendo a camiseta por R$89,00, eu tenho um lucro de R$43,00. Se eu vendo a camiseta por R$99,00, eu tenho um lucro de R$53,00, que é o lucro operacional, não é o lucro líquido, porque a gente vai ter também o nosso investimento em anúncio. Aqui nessa planilha você vai entender melhor como funciona esse modelo de negócio. Aqui na primeira linha, a gente tem aqui 10 vendas por mês, menos de uma venda por dia, valor da venda R$79,90. Cada camiseta R$79,90. Eu estou usando aqui o exemplo da camiseta, mas as plataformas de print on demand tem vários outros tipos de produto, como por exemplo, moletom, cropped e vários outros itens também. Aqui o valor total da venda, R$799,00. Aqui é investimento em tráfego pago, anúncios online, eu não coloquei nada. Porque às vezes para fazer 10 vendas, você nem precisa investir em anúncio. O custo do produto é R$59,00 no plano gratuito da plataforma. Ou seja, dá para começar sem investimento nenhum. Aí o custo de produto aqui total dos 10 itens, das 10 camisetas, é R$590,00. Plataforma, plano gratuito, você não paga nada. Então a gente tem aqui R$209,00 de lucro líquido. Você teve 10 vendas a R$79,90 cada uma, total R$799,00. O custo de cada produto foi R$59,00, custo total R$590,00. Sobrou R$209,00. Isso aqui no plano gratuito. Então qualquer pessoa consegue começar uma marca Print Element com investimento zero. Agora olhem aqui na primeira linha, que a gente já está considerando investimento em anúncio. Você já tem aí, por exemplo, R$200,00 para investir em anúncio. Você vai usar aqui o mesmo plano gratuito, mas você vai precisar vender um pouco mais caro. Você vai precisar vender a R$99,90 para te sobrar uma margem de lucro lá no final. Então aqui, 10 vendas, menos de uma venda por dia, R$99,90 cada camiseta vendida. Total de venda R$999,00. Você gastou com o anúncio aqui R$199,80, 20% de investimento em anúncio. Custo produto R$59,00, custo total R$590,00, plataforma zero aqui ainda no plano gratuito. Lucro líquido R$209,00. Então você aumentou o preço para você conseguir vender com anúncio. E aqui, por que eu coloquei no plano gratuito? Porque no plano gratuito da Reserva Inc., por exemplo, você consegue fazer 10 vendas sem pagar assinatura nenhuma. Ah, mas eu quero fazer assinatura porque eu quero continuar vendendo. Exatamente. Você não vai vender só 10 camisetas por mês. Se você aprender a vender, você vai querer vender muitas camisetas. Aqui na terceira linha, a gente tem 30 vendas por mês. Uma venda por dia, valor de venda R$99,90, total de venda R$2.997,00, valor investido em tráfego R$599,00, custo de cada camiseta R$59,00, total de custo R$1.770,00, custo da plataforma R$120,00, se vocês forem analisar lá na Reserva Inc., é mais caro, esse aqui é um desconto exclusivo para quem é meu aluno. Lucro líquido R$500,00, vendendo uma camiseta por dia, considerando já investimento de 20% em anúncio. Se você vender esse aqui, ó, mais barato, R$79,90, você ia ter um lucro ainda de R$27,00, mas aí que mora o pulo do gato, você tá pagando aqui R$59,00 cada camiseta. Se você muda a sua assinatura de R$120,00 para R$279,00, você vai pagar somente R$46,00. Ah, Jesué, eu não achei essa assinatura de R$279,00, é que essa assinatura é exclusiva para os meus alunos. O valor normal dessa assinatura aqui é R$799,00, então se a gente considera aqui, ó, R$799,00, ainda assim, ó, vendendo duas camisetas por dia, a R$99,90. Valor total de venda R$5.994,00, tráfego pago R$1.198,00, custo de cada produto R$46,00, total de custo R$2.760,00, custo da plataforma R$799,00, lucro líquido, ainda sobra R$1.236,00, vendendo duas camisetas por dia. Vocês vão analisar daqui a pouquinho ali o resultado que eu tive em sete dias, e vocês vão ver que duas camisetas por dia é muito simples de vender. Mas vamos continuar analisando aqui, depois eu vou mostrar aqui passo a passo como é que foi o resultado dessa loja. Bom, aqui na quinta linha a gente tem aqui um outro exemplo, três vendas por dia, R$99,00 também, 90 camisetas por mês, total de venda R$8.991,00, investimento em tráfego R$1.798,00, custo de produto R$46,00, total de custo R$4.140,00, valor da plataforma R$279,00, com desconto para aluno, R$2.773,80 de lucro, isso vendendo a R$99,00. Se eu vendesse aqui a R$79,90, que é muito barato, é muito mais fácil de vender, ainda assim sobraria R$1.333,80 de lucro. Jesué, vender a R$79,90 é o melhor caminho? Nesse volume aqui, não. Nesse volume aqui, vale mais a pena você vender, por exemplo, a R$89,90 ou R$99,90, tá? Na escala, faz sentido você dar desconto, vender mais produtos para o mesmo cliente, para você aumentar o seu ticket médio. Agora, analisando aqui as nossas vendas em sete dias, do dia 6 ao dia 12, a gente teve 43 vendas. Vamos dividir aqui, 43 por 7, a gente teve uma média de 6 vendas por dia. Itens, vou colocar aqui, itens, como na nossa planilha ali está em itens, né, 62 itens dividido por 7, a gente tem 8 camisetas por dia. Analisando agora aqui a nossa planilha, 8 camisetas por dia, a gente teria 240 vendas por mês. A R$79,90 teria aqui um faturamento de R$19.176,00. Investimento em anúncio, R$3.835,20. Custo de cada produto, custo de cada camiseta, R$46,00. Custo total, R$11.040,00. Plataforma R$279,00, lucro líquido R$4.000,00, vendendo camiseta a R$79,90, ou seja, muito simples, é fácil vender uma camiseta a R$79,90. É claro, desde que você tenha uma marca bem estruturada, e como que funciona uma marca bem estruturada, qual que é o segredo para ganhar dinheiro com uma marca Print On Demand? São três pilares. O primeiro pilar é nicho de mercado, tem que ter um nicho bem definido. O segundo pilar é estampa, você tem que ter estampas que geram identificação com o público. E estampas comerciais, que de fato vendem, as pessoas querem usar. E o terceiro pilar é tráfego. Tráfego pago, principalmente. Dá para fazer com tráfego orgânico? Dá, mas o que funciona e que você consegue controlar melhor é tráfego pago. E tráfego pago é quando você faz anúncios para levar as pessoas para o seu site. Então, se você dominar esses três pilares, você vai conseguir ganhar dinheiro com a marca Print On Demand. Ah, Jesué, eu não quero fazer tráfego. Você até consegue fazer algumas vendinhas, mas não vai conseguir ganhar muito dinheiro. Jesué, já aprende muito com os teus conteúdos gratuitos, sobre nicho de mercado, sobre estampa, mas eu ainda não sei fazer tráfego pago, eu ainda não sei fazer anúncios. Presta bem atenção no que eu vou te mostrar agora. E se você ficar até o final, eu vou te falar como que você vai fazer para aprender a fazer anúncios da melhor maneira possível. Voltando aqui para o nosso dashboard, analisando esses sete dias aqui de tráfego, os sete primeiros dias, a gente teve aqui R$5.598 faturados para R$2.058 de lucro. E eu quero fazer um cálculo aqui do ROAS Ideal. Qual que é o retorno sobre investimento e anúncio para eu equilibrar o meu caixa, para mim sair no zero a zero. Ou seja, eu poderia ter gasto de anúncio R$2.058 para vender R$5.598 e não lucrar nada. Só atrair audiência, só vender para o cliente, fazer a primeira venda para o cliente, adquirir o cliente sem gastar nada e sem lucrar nada. Na verdade, eu investi R$2.000 e eu tive aqui de lucro R$2.000 e então empatou. Aí eu vou mostrar para vocês passo a passo como funciona. E esse cálculo aqui é para a gente saber qual é o ROAS mínimo que a gente tem que ter lá dentro do gerenciador de anúncio. Acima desse ROAS é lucro. Então vamos cálcular aqui. R$5.598 dividido por R$2.058. 2.72. Então se a gente tiver um ROAS acima de 2.72, significa que a nossa marca já está dando lucro. Agora vamos aqui para o nosso gerenciador de anúncios. Essa daqui é a nossa conta principal de anúncio dessa marca Print Fundament que eu criei. Eu tenho uma outra conta de anúncio que eu usei para fazer vários testes, porque eu gravei uma aula também usando essa conta, mostrando ali vários testes, como fazer, o que fazer, o que não fazer. Mas essa conta aqui é a conta principal, é a conta que a gente vai seguir adiante agora. E esse daqui foi o resultado dessa conta. Então aquela outra conta tem um resultado lá. Esse aqui é o resultado dessa conta. Aqui se a gente analisar quantas vendas teve, ó, a gente teve aqui 22 vendas. Aqui na loja a gente teve 43, aqui na Reserva Inc, na plataforma 43. Então lá na outra conta a gente gerou mais 21 vendas. E essas informações elas são diferentes. Aqui foi traqueado nessa conta e lá foi traqueado na outra. A outra conta não deu lucro. Eu fiz vários testes, o objetivo foi realmente gerar teste nesse nível que eu não tinha conhecimento. Queria testar para ver se fazer sentido algumas teorias de tráfego pago. Já fiz questão de testar também para mostrar para os meus alunos o que não fazer, qual caminho não seguir e qual caminho seguir. E essa conta aqui eu também criei lá na aula mostrando passo a passo. Toda a parte de configuração, criando a conta de anúncio, criando as primeiras campanhas, configurando aqui o público, configurando o pixel, tudo em detalhe, tudo passo a passo. E essas quatro campanhas de anúncio aqui eu também criei lá na aula mostrando passo a passo. Na verdade essa marca aqui que eu estou mostrando o resultado para vocês, ela foi criada dentro do meu curso de Print on Demand. Lá passo a passo durante as aulas. Ah, lá no modo de nicho, eu defini qual nicho que eu ia trabalhar. Lá no modo de estampa, eu fui lá, busquei referência, criei estampa. E no modo de anúncios online, tráfego pago, eu vim aqui, configurei tudo e criei essas quatro campanhas aqui. Esse aqui então foi o resultado até agora. A gente investiu R$831 e vendeu até agora R$3.081 com ROAS de 3.71, que é retorno sobre investimento em anúncio. Se você calcular aqui esse valor de R$831 vezes R$3,71, a gente vai ter R$3.081 de venda. Então isso é ROAS, retorno sobre investimento em anúncio. Só que esse daqui é o período total. Eu vou colocar aqui o período de 7 dias, que foi quando a gente começou a fazer anúncio. Ó, sexta-feira dia 6 até dia 12. Na verdade nessa conta aqui foi no dia 7 que a gente começou. Então eu vou filtrar aqui pelo dia 7 para facilitar. Ó, dia 7 até dia 13. Atualizar. Qual foi o retorno em 7 dias? Ó, foi esse ROAS aqui, ó. 4,26 em 7 dias. No dia 6 eu comecei a criar os anúncios lá na outra conta teste e nessa conta aqui foi no dia 7. Então vou considerar aqui do dia 7, tá? A gente investiu então em 7 dias, nos 7 primeiros dias dessa conta de anúncio aqui, R$556,30. Quanto que a gente vendeu? Vendemos R$2.371,16 pedidos, ROAS de 4,26. Ou seja, 2.7 é pra gente equilibrar, pagar as contas. Acima disso é lucro. Então aqui a gente já teve um lucro nessa operação em 7 dias, começando uma marca do zero. Eu não fiz nada por fora, a não ser a outra conta de anúncio, que eu fiz vários testes, mas uma conta não depende da outra. Isso aqui é o resultado dessa conta de anúncio. E os meus alunos vão ter acesso a uma masterclass que eu fiz, mostrando todo o passo a passo desses testes também, o que que eu fiz, por que que eu resolvi fazer esses testes, o que que a gente pode ter de insight dos testes e realmente foram testes pra eu queimar dinheiro. Literalmente queimar dinheiro para que os alunos não precisassem cometer aqueles erros ali. E é claro, toda conta de anúncio precisa de teste. Mas se você sabe qual caminho seguir, você já economiza uma boa grana. Muita gente cria uma marca Print On Demand, começa a fazer anúncio, não tem resultado, não vende, gasta lá R$500, gasta R$1.000, vende 300 pila, aí vê que teve R$700 de prejuízo, no outro mês bota mais R$1.000, aí vendeu R$300 pila, vê que teve mais R$700 de prejuízo, e aí desiste. Pô, Print On Demand não é pra mim. Na verdade, o problema não tá nem no tráfego, o problema tá na criação estratégica da marca, na criação das estampas. O tráfego, ele é importante? É óbvio que é importante. E se você sabe o caminho ideal pra seguir no tráfego pago, você já vai economizar um bom tempo e uma boa grana. E o grande segredo tá na otimização. O que que você vai fazer depois que você tiver os primeiros resultados? Qual que vai ser a decisão que você vai tomar? Qual campanha desligar? Qual anúncio foi bem? Qual anúncio não foi? Qual tipo de criativo você deve fazer pra continuar vendendo? Como aumentar o ticket médio? Como dar os próximos passos depois dos primeiros testes? Porque a maioria das pessoas vai lá, roda as campanhas, tem o resultadinho, às vezes tem prejuízo, e aí não sabe como dar o próximo passo, não sabe como otimizar pra melhorar esse resultado. Agora eu vou mostrar aqui dia por dia, pra gente acompanhar a evolução do tráfego pago refletido nas vendas. Mas de antemão já posso dizer que o pilar fundamental e mais importante é uma marca Print On Demand que realmente dá lucro, é o tráfego pago, é a parte de otimização, a parte de performance e de estratégia de e-commerce. Não é só criar estampa, você tem que entender de e-commerce, tem que entender de performance. Agora vamos lá, dia 7, primeiro dia, a gente investiu R$32,00 em anúncios, e aqui a gente não vendeu nada. A gente teve aqui algumas visitas no perfil, total de 12 visitas, tá? Custou caro, por sinal, 32 visitas pra 12, bem caro a visitar no perfil, mas foi o primeiro dia. No dia 8, como que foi? Vamos analisar aqui. Ó, o retorno sobre investimento foi 2,87, já tivemos uma venda. Essa campanha específica aqui, ó, o retorno dela foi 12. Se a gente analisar aqui, ó, dia 7, dia 8, geral foi 2,11, mas essa campanha tá com ruas de 9. Então essa campanha aqui é aparentemente uma campanha que funciona. Agora vamos analisar aqui o dia 9. Como que foi o dia 9? Ó, dia 9, a gente investiu R$95,00 e não tivemos nenhuma venda. Vamos analisar agora o dia 10. A gente teve aqui um retorno legal, tivemos 3 vendas, e aqui o retorno, ruas sobre investimento e anúncio foi de 5,76, muito bom. A gente analisar aqui, ó, do dia 7 ao dia 10, vamos ver como é que ficou o resultado. Ó, o ruas de 2,5, ainda estava no prejuízo. Vamos analisar que dia pode ver pra gente ver que dia de fato que deu lucro, né? Agora vamos analisar aqui, ó, dia 11. Tivemos aqui, ó, uma venda, o ruas de 3,29. Agora analisando aqui, ó, o total do dia 7 ao dia 11, 2,68. Aqui quase equilibrou, quase empatou, ainda não empatou, mas já quase empatou no quinto dia. Vamos aqui para o sexto dia, ó, dia 12. O resultado que a gente teve no dia 12 foi bem legal, ó, 5 vendas. A gente gastou R$86,00 pra vender R$773,00. O retorno sobre investimento foi quase 9, ó, 8,97. Então agora analisando do dia 7 ao dia 12, ó, ruas de 3,8. Aqui foi o ponto de equilíbrio. No sexto dia, a marca já passou a dar lucro, no geral. Não foi o primeiro dia de lucro. Foi em 6 dias, ela já equilibrou as contas e já passou a dar lucro. Vamos analisar aqui o último dia, o dia 13. Dia 13 também teve um bom resultado, um ruas de 7. A gente investiu R$78,00 e vendeu R$547,00. Então do dia 7 ao dia 13, esses 7 dias analisados aqui, a gente teve um retorno de 4,26. Um retorno sobre investimento e anúncio de 4,26. Investimos R$556,00 pra vender R$2.371,00. E se a gente analisar aqui na reserva INC, ó, vou colocar o dia 7 ao dia 13, aplicar. A gente teve aqui 52 vendas. O resultado foi maior, como eu falei, na conta de teste. Eu fiz vários testes que geraram também vendas. Mas as duas contas são independentes. E aqui a gente consegue saber que de 52 vendas, 16 vendas vieram aqui dessa conta de anúncio principal. E as outras vendas vieram da conta de teste. Ah, Jesué, gostaria muito de ver os resultados dessa conta de teste. Bom, se você é meu aluno, você vai ter acesso a essa Masterclass lá dentro da nossa área de membros. E se você ainda não é meu aluno, gostaria de ter acesso a um passo a passo de como criar sua marca. Como encontrar o melhor nicho, nichos lucrativos. Como criar estampa, como fazer anúncio e trabalhar de forma estratégica. Essa performance de tráfego pago, também tráfego orgânico. Basicamente, como entender de e-commerce e de escala de um e-commerce. E aqui, no formato Print On Demand. Se você quiser saber, eu vou reabrir as inscrições na próxima segunda-feira, no dia 23. Serão apenas 50 vagas. A gente fechou as inscrições, alcançamos o número que a gente precisava. E a gente separou 50 vagas pra galera que não conseguiu se inscrever por não ter limite no cartão, por não ter condição. Então a gente vai liberar 3 novas formas de pagamento. Parcelamento inteligente no cartão. Parcelamento no boleto. E usando o saldo do FGTS. Aqui na primeira, no parcelamento inteligente, basta você ter o valor de limite da primeira parcela. Que aí vai debitando todos os meses. Parcelamento no boleto é bem simples. Você vai escolher ali uma quantidade de vezes que você quer pagar no boleto. E você vai todo mês gerar o boleto e pagar o boleto. O saldo do FGTS, você vai falar com o nosso correspondente bancário. Que vai fazer o saque do seu FGTS. Vai antecipar o seu FGTS. E aí você vai pagar o valor à vista e vai ter o desconto à vista. Eu vou deixar aqui embaixo o link do grupo, onde a gente vai abrir as inscrições. Mas lembrando, serão só 50 vagas. Jesué, por que é limitada essa primeira turma do curso de Print on the Man? Porque como é primeira turma, eu disponibilizei 5 encontros ao vivo de mentoria de bônus. Ou seja, vocês vão ter 4 horas cada encontro. Cada encontro pra falar de um tema. Comigo, eu vou analisar a marca, ajudar a criar. Vou dar todo um direcionamento durante esses 5 encontros. Serão um total de 20 horas. Onde eu vou analisar o máximo possível de marca. Direcionar todo mundo, analisar nicho, analisar ideias. E por isso que é limitado. Porque não cabe todo mundo e eu não consigo dar feedback pra todo mundo. Essa vai ser a primeira turma. Algo realmente exclusivo. Vamos ter novas turmas no futuro? Sim, vamos ter novas turmas. Ainda não temos previsão. Vou deixar aqui abaixo um formulário de pré-inscrição pra próxima turma. E se você se inscrever, você vai ser avisado. Mas agora, se você tá assistindo esse vídeo antes do dia 23 de setembro de 2024. É só você clicar aqui, entrar no grupo e garantir a sua vaga no dia 23 com as condições especiais de pagamento. E aproveitar essa grande oportunidade. Você vai ter todo um passo a passo. E também vai ter a minha mentoria de acompanhamento pra te ajudar ali a botar a mão na massa mesmo. E lembrando que todo esse resultado aqui, ele foi alcançado com a marca que eu usei de exemplo. Eu criei uma marca lá nas aulas, passo a passo. E essa marca que eu criei lá como exemplo, deu lucro em 7 dias. Então você vai ver basicamente tudo que tem que ser feito, passo a passo. E vai copiar e colar aí dentro do seu nicho, dentro da sua ideia de marca. Que você vai encontrar aí vários nichos altamente lucrativos. E o mercado de print on demand no Brasil tá só começando. Então você tem a chance de entrar no mercado já com a informação estratégica, informação privilegiada. Quando esse mercado tá começando basicamente no Brasil. Esse mercado de print on demand no Brasil, ele já tá aí mais ou menos uns 3 anos, 4 anos mais ou menos. Porém, agora que ele tá começando a se popularizar e se profissionalizar. E depois desse curso, desse treinamento, dessa formação, com certeza esse mercado de print on demand vai passar próximo nível. E você pode estar dentro dessa primeira turma. Então clica no link, se prepara. Segunda-feira dia 23. A gente vai abrir novamente as inscrições, mas serão apenas 50 vagas. Se já passou a data, você vai se inscrever na lista de espera e vai aguardar a próxima turma. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, deixa aqui seu comentário. Me segue lá no Instagram pra mais conteúdos. Acompanhar aí também o meu dia a dia, meus bastidores com as minhas marcas. E é isso, tamo junto, bora fazer acontecer. E até o próximo vídeo.